Olá gente querida, muita gente fica me perguntando por que o meu branco, o branco das minhas pinturas ficou bem intenso, como assim, essa galinha aqui que eu pintei, o branco sobressai bastante, olha, tá vendo? É um tecido, é uma sacaria branca e a galinha aqui se destaca, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Então o que é que eu faço? Eu faço uma misturinha com as três tintas brancas, que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos misturar as três, vou mostrar para vocês. Nós pegamos assim um recipiente, pode ser um copinho assim mesmo, tá vendo? Um copinho, nós vamos misturar o branco metálico com incolor clareador, todos eles são brancos, e o branco comum, o branco simples mesmo, nós vamos misturar tudo aqui, olha, tudo aqui dentro aqui, no copinho. Você pega um vidrinho de cada um e vai misturando, vai jogando um dentro do outro. Vamos misturar todos três, vamos bater bastante. Esse aqui é o branco. Nós colocamos o branco comum. Pega-se uma pontinha, uma colézinha, uma palitinho de picolé também serve, alguma coisa que seja limpo. Esse aqui é o branco metálico. Ele tem um perfume, essa tinta, maravilhosa essa tinta. Olha, nós vamos misturar os três, porque depois nós vamos retornar a tinta para os mesmos vidrinhos, aí vai render, claro, os três vidrinhos de novo. Porém, com a tinta toda misturada, né? Esse aqui for o branco metálico, agora esse aqui é o incolor clareador. Vamos misturar também. E vocês aí curtam aí a minha página, compartilhem se for possível, se inscrevam e dê o seu joinha. Você que está chegando agora no meu canal, pessoal, um beijo para todos vocês. Um beijo para a Mariane aí, lá de São Bernardo de Campos. E isso aí, ó, você que estava querendo saber como que faz essa pintura, olha, tá aí essa pintura, as misturas, olha. Eu aprendi com uma amiga na televisão e tô passando para vocês, tô repassando, né, para vocês, é claro. Agora o que é que nós vamos fazer? Já botamos todas as tintas aqui, todos os três potinhos estão aqui, olha. Nós vamos misturar bastante todas as três aqui, olha. Não muda cor nada, não. Olha, fica bem tensa, olha, bem espessa, olha. Tá vendo? É onde dá aquela cor bem ativa do branco, sobre o branco, né? Tem pessoas que perguntam se a minha pintura é feita no linho. Não, é sacaria. Olha, tá vendo? Vamos misturar bastante. Então, gente, já misturamos bastante, olha. Você tem que misturar bastante. O branco fica dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Não modifica nada, é claro, que todos os três são brancos, né? Mas fica uma cor muito bonita, olha. E agora nós vamos retornar aos vidrinhos, aos mesmos vidrinhos, olha. Nós vamos despejá-los aqui. Vamos. E vai render os mesmos três vidrinhos, né, claro, né? Tá vendo como que faz? Vai retornando para os mesmos vidrinhos que nós tiramos. Gente, então aqui, olha, já passei para todos os vidrinhos, ficaram, claro, os vidrinhos cheinhos de novo, né? Que eu misturei, fiz a mistura e retornei aos vidrinhos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós vamos fazer o quê? Vamos tampá-lo, é claro, né? Aqui nós ficamos com três vidrinhos de tinta branca, qualquer pintura branca que você for fazer, você quer a base para tinta, para qualquer pintura que você for fazer, o fundo da, qualquer tinta, qualquer pintura branca, você vai usar qualquer um desses aqui. Aí eu fico aqui, ó, sei que eu tenho três vidrinhos de tinta branca, guardado aqui, olha. Qualquer um, acabou um, eu já pego o outro para usar. Vou mostrar para vocês como que eu pinto. Olha, essa galinha aqui, ela é enorme, né? Eu pintei toda de branco, fiz o fundo dela todo com esse branco, olha como ela sobressai na sacaria, tá vendo? Esse aqui, então fiz o fundo, a base dela toda foi o branco, essa mistura que eu fiz, eu só uso essa mistura em qualquer pintura branca que eu vou fazer. Essa aqui também, esse jarro aqui, eu fiz ele todo branco, tá vendo aqui, olha, todo branco e contornei com cerâmica, não, sépia, foi com sépia que eu contornei em volta aqui, ou siena natural, um desses dois aqui, mas o branco tem que sobressair bastante, tá vendo? Olha a diferença nessa carinha, tá vendo? Fica bem intenso o branco. As pessoas me perguntam, então eu falei, vou ensinar um pouco do que eu aprendi e vou passar para vocês. Então ficou a minha dica aí, vocês curtam aí minha página, se inscrevam aí quem tá chegando aí no, quem tá chegando aí no meu canal agora. Então ficou aí a minha dica. Clareador encolou, encolou o clareador, nós misturamos com o branco metálico e o branco comum. Fizemos aquela misturinha, olha, o copo ficou puro, que passamos tudo, tiramos, batemos bastante com a colher que vocês viram e aqui está 3, 3 vidrinhos de tinta branca que nós temos aqui, ok? Gente, então ficou a minha dica hoje aqui, das misturinhas. Espero que vocês tenham entendido, super simples e compre essas 3 tintas assim, esses 3 potinhos e faça uma mistura sua em casa aí para você ter a base para qualquer tinta, qualquer pintura branca que você for fazer. Um beijo a todos vocês, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer uma patinha, uma patinha branquinha, vocês vão amar, fica uma gracinha, super fácil de fazer, super simples. Vou pintar uma patinha para vocês verem com essa misturinha branca aqui, ok? Um beijo a todos vocês e se inscrevam lá no meu canal e dê o seu joinha. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se acendeu, nos permitiu.